Buraco negro, ele foi primeiro previsto por um cálculo. Exato. Só que a gente não tinha ainda... Nada dele. Nada observado. Nada dele. Durante décadas... Cara, isso que é possível. Como que alguém, na cabeça de alguém, ele vai calcular uma coisa que ele não viu, não tem nenhum... Como que ele imagina uma coisa que não existe? Esse que é o ponto. E a ponta é do certo. Até legal você perguntar isso aí, porque aí a gente quebra um estigma. A coisa não surge assim. O cara chegou e teve uma... Eureca, né? É, eureca. Caiu uma maçã, caiu alguma coisa. Há toda uma questão de desenvolvimento de ideias que conduzem uma pessoa... Enfim, a ideia, por exemplo, do buraco negro. É. Tudo começa com o desenvolvimento daquilo que a gente chama de relatividade geral de Einstein, que é aquela... Enfim, a gente vai falar bastante. É, vai falar disso. Pode falar sobre interestelar, que está totalmente relacionado. Ah, então o Einstein desenvolve a relatividade geral. Só que aí eram equações, cara, extremamente... É são, né? São. São equações extremamente complexas de resolver. Dependendo da situação física, não tem solução no braço ali, só com... Mas acionado, ele estava tentando entender alguma coisa. O Einstein não chegou em nada de buraco negro. É, não chegou. Foi o Carl Schwarzschild. Ah, não. Carl Schwarzschild, em 1915. Aí, o Carl Schwarzschild, em 1915, ele pegou as equações de Einstein e apresentou a primeira solução que a gente chama analítica, ou seja, no braço das equações. Porque nas equações do Einstein, era pra quê? Ele estava procurando... O Einstein, ele chegou, ele fez todo aquele, famosos experimentos mentais dele. Com aqueles experimentos mentais, ele desenvolveu um grupo de equações e isso é a teoria. Então, a teoria estava ali, posta. Uma vez que a teoria está posta, cabe, podia ser ele, mas couberam a várias outras pessoas pegar a equação e começar a trabalhar. Então, são as soluções das equações de Einstein. Entendi. E aí foram N pesquisadores que fizeram isso. Sim, uma porrada, uma porrada. Mas podiam também chegar numa conclusão que ele estava errado, ou não. Poderia. Poderia, não. E a gente faz isso até hoje. A gente faz isso até hoje. Tipo, a relatividade geral, que seria uma teoria de gravitação, não necessariamente a teoria de gravitação... O Sérgio sabe, existem outras teorias alternativas. Ah, é? Tipo, a gente não bate, Marta, nessa aqui é a teoria de gravitação definitiva. Não. Até que... Sim, tem que ser... Então, ela é uma das teorias mais postas à prova que a gente diz. E o mais legal, em várias situações diferentes. Então, no sistema solar, com a percepção de Mercúrio, ela funciona. Sim. Na satélite orbitando a Terra, ela funciona. Funciona. Buraco negro, ela funciona. Funciona. Quase... Quase, não. Pulsários distantes e tal. Pulsários distantes funcionam. Ela funciona. Então, ela funciona... Desvio da luz funciona. Desvio da luz por massa. Lentes gravitacionais. Lentes gravitacionais, o lance do eclipse. Então, o que acontece com a teoria? Ela não pode ser a definitiva, mas em várias provas que ela foi colocada, em várias situações diferentes, situações extremas... Bateu. Ela funcionou perfeitamente, cara. Então, assim, ela seria uma das coisas perto de uma coisa completa. Mas ela é completa? Talvez não. Talvez não. Talvez não. E a gente talvez nunca tenha... E faz parte. A ciência é assim que a coisa vai. Mas são anos para você desenvolver alguma coisa, de fato, que a gente pode considerar como sendo absolutamente consolidada. E mesmo assim, dentro da ciência tem isso também. Nenhuma teoria, absolutamente nenhuma teoria é definitiva no sentido seguinte. Ela sempre tem que ser refutável. Se não for refutável, ela se torna em dogma. Não é uma questão de fé. Não é dogma. Não é dogma. Tudo pode ser derrubado. Então, toda teoria... Se você tem lá uma pessoa que te apresenta uma teoria e você não tem meios, ela não te apresenta meios de você refutar essa teoria, então esquece. Isso nem teoria científica é. Ah, é? É, isso é importante colocar. Eu falo aí, eu tenho uma teoria que tem unicórnio cor-de-rosa em outra galáxia. A minha enteada é adorar. Certamente. Ninguém pode provar que eu estou errado. Ninguém pode provar... É, tudo bem. Exato, exatamente. Como que eu vou provar que você está errado? É, nem que estou certo. Acabou. É, então acabou. Então não tem... Agora, voltando à questão do buraco negro que você tinha falado, tanto que o Carl Schwarzscher, quando apresentou a solução, nem buraco negro chamaram daquilo. Foi chamado de buraco negro só em 64, que foi o John Miller. Foi cunhado o nome, buraco negro, só em 1964, muito tempo depois. E tem uma outra coisa também, junto com o Schwarzscher teve o Oppenheimer, né? Sim. Pra quem não sabe, o Oppenheimer é considerado... Falam que é o pai da bomba atômica, mas ele é o pai dos buracos negros também. É, exatamente. Ele foi um dos caras que resolveu... É o pai de muita coisa. Ele foi um dos caras que resolveu as equações do Einstein. Mas antes da gente ir pro buraco negro, então vamos definir o tempo, né? Que a gente estava falando desse universo quadrimencional. Quem chega, então, a essa ideia? E essa coisa foi o Minkowski, que colocou a ideia de, então, um espaço, agora é um espaço-tempo. Ou seja, nós vivemos dentro de um ente quadrimencional, onde a gente pode se locomover no espaço, pra frente, pra trás, pra cima, pra baixo, esquerda, direita. Porém, há um sentido único para o tempo. Então, a gente até diz... A gente é capaz, é possível viajar no tempo? Na verdade, a gente está viajando no tempo, com o tempo, a uma taxa de um segundo por segundo. É. Né? Tamo indo pro futuro. A gente tá indo sempre pro futuro. De acordo com as nossas definições do que é tempo, lembrando que isso é realmente um... Uma... Uma... É um conceito humano, né? Pra gente conseguir entender esses processos. Foi uma convenção, né, cara? É, uma convenção humana. Foi uma convenção humana pra gente poder entender, então, o tempo. Esses processos físicos. E até... Se tivesse um cara de outro, um extraterrestre, ele poderia medir o tempo de uma maneira diferente e entender o tempo diferente. Mas nós mesmos já medimos o tempo de maneira diferente. Porque, por exemplo, esse calendário que a gente usa pra medir o tempo que comanda a nossa vida, ele é um calendário recente, é um calendário gregoriano. E é baseado no Sol ou na Lua, né? Que é uma coisa da gente aqui, né? Então, mas, por exemplo, é o calendário chinês. O calendário chinês é um calendário bem certo, cara. Porque ele é baseado na Lua. Então, ele começa na Lua Nova. Né? A primeira Lua Nova do ano começa o ano chinês. O nosso calendário que a gente segue, que é o gregoriano, cara, que ele passou ali pelas reformas e tudo. Cara, ele é uma bagunça tão grande que é o seguinte. Tem dois meses... O mês não era pra ter 30, 30... Primeiro que não era, né? Mas, tudo bem. Era pra ter 30, 31. Só que tem julho e agosto que tem 31. Você sabe por quê, né? Não. Por que que chama julho? Ah, porque... Em homenagem ao Júlio César. Aí, o outro cara falou, eu também quero ter 31. Aí, o Augusto César falou assim, ué, eu quero o mesmo meu nome também e quero com o mesmo dia do julho. Nossa. Aí, ferrou tudo. Aí, tiveram que pegar um mês, nada a ver, que é fevereiro, tirar uns dias dele, para depois de quatro anos arrumar. Olha que bagunça que virou o calendário. E a gente aprende aquele negócio aqui, né? Aqui, isso aqui do ossinho. O que é pra cima é 31, o que é pra baixo é... Isso aí é uma convenção, cara. Mas o calendário gregoriano, ele é uma coisa muito recente. E não é... E é uma coisa que também pode... Só uma coisa. Eu queria que você controlasse o chat, porque o pessoal escreveu, Sérgio, não tem buraco roxo. Eu acho uma falta de respeito isso. Não deixa o chat falar umas coisas dessas. É melhor ele ter do que não ter, né? Imagina se não tiver. Como você sabe se é roxo? É melhor. Buraco roxo. Você já viu? Ah, não. Dele, não. Então. É que tem uma estatística. O que que é isso, cara? O que que é isso, cara? Esse é o chat. É, é o chat. É o chat. É o chat tóxico. Desculpa, Sérgio. Não, mas então, o lance é esse. O calendário que a gente usa, né? É uma convenção que a gente fez. O certo mesmo era, tipo, se você pegasse, assim, até por Stonehenge, essas coisas aí. É. O ano devia começar ali no Solstice de inverno. Que é? Que é um pouquinho antes, né? Do ano começa mesmo. Ah, tá. Que é 23 de dezembro, 21 de dezembro. Ah, é por aí? É, porque era pra ser ali, porque até Stonehenge foi feito ali. Então, aquilo lá comandaria, por exemplo, uma data astronômica pro início do ano. Sim, exatamente. Mas não é. Aí teve toda essa reforma, bagunçou tudo. Mas a China, não. A China comemora o ano novo chinês deles, primeira lua nova do ano. Aí ela segue o calendário lunar, que é um calendário muito bom, que foi seguido durante muitos e muitos anos. Os primeiros seres humanos que começaram a medir o tempo, eles marcaram a passagem da lua. Por que da lua? Porque o sol, ele tá sempre a mesma coisa. A lua que era diferente. Ele olhava pra lua, um dia ela tava metadinha, no outro dia ela tava um pouquinho mais, depois cheia, depois tal. Falou, cara, é esse objeto aí que eu tenho que marcar. E eles punham, e esse osso, ele tá, se não me engano, no Museu de História Natural de Londres. A gente acha na internet? Um osso de, é o osso de, como que chama, um macaco, cara? É um osso de macaco que é marcado com as fases da lua. De 30 mil anos atrás, que é tido como primeira vez que o ser humano mediu algo parecido com Tem o calendário Maia, tem o calendário... Ah, tem os calendários Maia, calendário Ateca, todos esses. Mas esse aí de marcar com a lua, e olha como a lua é importante, cara. Cara, até hoje, não sei como que foi no caso do seu filho quando ele nasceu, mas o meu, a gente sempre fala que é nove meses, né? É. Mas não é, eles falam 36 semanas. Exato. Por que que eles medem semana? Por quê? Calendário Lunar. A semana é Lunar. Calendário Lunar é semana. Então, e esse lance do calendário Lunar de semana, não é de agora, isso aí vem desde os pré-estandos, desde os 30 mil anos atrás, cara. Entendeu? Que o pessoal media pela lua. E aí depois teve que ir ajustando, aí tem todas as convenções, aí vem Augusto César, Júlio César, tá? E virar essa bagunça que virou hoje, entendeu? Mas isso aí é uma convenção que a gente acaba usando.